Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e nesse vídeo eu venho falar sobre o Facebook Safe Space, se ele funciona, se ele vale a pena, se ele paga mesmo. Então fica nesse vídeo até o final que eu tenho coisas importantes aqui, alguns alertas também importantes. Desculpa aí, esse vídeo é bem caseiro, eu não tenho costume com a câmera e desculpa se eu gaguejar também, tá bom? Mas é importante a mensagem que eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Já tem um pouco mais de um mês que eu tô utilizando ele e eu ia fazer o vídeo de todos os jeitos, se ele funcionasse pra mim, se ele não funcionasse, tá bom? Então chegou o dia, então vamos lá. Gente, é o seguinte, antes de qualquer coisa, pra facilitar aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, o site oficial foi aonde eu adquiri, comprei aí no cartão, dividi aí em 10 vezes aí e é importante que você saiba disso, tá bom? Comprar no site oficial para que você não caia em nenhum golpe, tá bom? Tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Já tem pouco mais de um mês aí que eu tô utilizando ele e eu tô tendo bons resultados. Eu vou deixar aqui o print, gente, vou deixar o print aqui de um mês, um mês e dez dias que eu tô utilizando ele, entendeu? E é de suma importância que você tenha alguns cuidados, tá bom? Pra você adquirir resultados e até mais do que isso. Então esse aplicativo aí eu vi o anúncio na internet, eu vi algumas pessoas falando bem, né? Resolvi adquirir e coloquei em prática, né? Coloquei em prática e esses resultados foram resultados aí de um mês e dez dias. Gente, e devido o sucesso desse aplicativo aí, muita gente vem falsificando, né? É muito importante que você tenha cuidado pra que você só compre no site oficial, porque tem pessoas que estão falsificando, né? Clonando aí, fazendo um site igualzinho e vendendo na Shopee, nas americanas, em sites que não são autorizados, tá bom? Esse aplicativo, gente, é um aplicativo que você vai dar opiniões, né? De produtos, de algumas marcas no Facebook, entendeu? E com essas opiniões aí, você vai ganhar um dinheiro extra, tá bom? É um dinheiro que você vai enricar, né? Você não vai deixar o seu trabalho se você tiver outro trabalho, mas um dinheiro adicional ao seu salário, tá bom, gente? Pessoal aí, tem pessoas que não têm resultado porque, como eu falei, comprem em sites que não são autorizados, né? E às vezes também colocam o e-mail errado, né? Tem que colocar o e-mail certo, você procura colocar o e-mail certinho pra chegar direitinho no seu e-mail. E as pessoas que não têm resultado são pessoas que realmente, alguns não colocam em prática, né? Não fazem o trabalho acontecer. E não é dinheiro fácil, gente. Não é dinheiro fácil. Não venha pensando que é dinheiro fácil, que você realmente tem que colocar a mão na massa, tem que fazer as opiniões, né? Ir lá, tirar um tempo aí do seu dia, tá bom? Eu não sei quem vai dizer a você. E realmente botar a mão na massa pra ter resultado, beleza? Que aí você vai ter resultados até maiores do que os meus resultados, tá bom, gente? Gente, então esse é o vídeo. Desculpa aí se eu não soube falar direito, se eu gaguejei, tá bom? Eu tenho vergonha de aparecer nas câmeras, mas eu decidi fazer isso, se desse resultado pra mim, e se não desse resultado pra mim também, todo jeito eu ia fazer, tá bom? Mas é confiável, vale a pena, paga mesmo, funciona mesmo, tá bom, gente? Beleza? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, gente!